Olá meu irmão, olá minha irmã, paz e bem, palavras de vida e salvação. Hoje, dia 14 de maio, sexto domingo do tempo da Páscoa, iniciemos a nossa reflexão do Evangelho de hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, Se me amais, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro defensor, para que permaneça sempre convosco o Espírito da Verdade, que o mundo não é capaz de receber, porque não o vê nem o conhece. Vós o conheceis, porque Ele permanece junto de vós, e estará dentro de vós. Não vos deixarei órfãos, eu virei a vós. Pouco tempo ainda, e o mundo não mais me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós e vós vivereis. Naquele dia, sabereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. Ora, quem me ama, será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, no dia de hoje a Igreja nos propõe esse Evangelho, segundo São João, onde Jesus nos prepara na liturgia de hoje, para duas celebrações muito importantes na vida da Igreja. Que no próximo domingo nós celebramos a ascensão do Senhor, e no outro domingo, após a ascensão, nós celebramos Pentecostes. Então, nesse sexto domingo, do tempo da Páscoa, Jesus nos prepara para essas duas solenidades tão importantes para a nossa Igreja. A ascensão, essa ida definitiva de Jesus Cristo ao Pai, e também Pentecostes, que é o envio do Espírito Santo sobre os discípulos, sobre os apóstolos, para que eles pudessem desempenhar verdadeiramente a sua missão, dar continuidade à missão de Jesus Cristo através da Igreja. E Jesus nos diz, no Evangelho de hoje, que o Espírito Santo é aquele que nos fortalece, é aquele que nos encoraja. Jesus nos diz aqui, Ou seja, esse Espírito é aquele que nos defende, nos dá coragem, para cumprir a nossa missão. E esse Espírito nos mantém. O Espírito Santo nos mantém unidos a Cristo e ao Pai. O Espírito Santo é aquele que nos dá essa união verdadeira com o Senhor. E é necessário, meus irmãos, como nos diz Jesus Cristo aqui, guardar os mandamentos, porque essa é a única forma de estarmos unidos a Jesus Cristo, fazendo aquilo que Ele nos pede. Ou seja, só podemos dizer que verdadeiramente temos o Espírito Santo conosco, se nós fazermos aquilo que Jesus nos pede. Do contrário, seria uma grande mentira. Eu ter o Espírito de Jesus comigo e não fazer aquilo que Ele me pede, e não cumprir os seus mandamentos, e não ter uma mudança verdadeira de vida. É o que nos diz o versículo 15. Para aqueles que amam o Senhor, se me amais, guardareis os meus mandamentos. E então eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro defensor. Quem é esse defensor? O Espírito Santo. Então, Jesus aqui nos prepara para essa subida ao Pai, para essa ascensão dEle ao Pai, e para o envio do Espírito Santo. Mas essa ascensão não como uma despedida, mas como um ganho para nós. Jesus, nesse tempo que Ele permanece aqui na Terra, na forma do Filho, Ele nos deixou ensinamentos. agora Ele sobe ao Pai e manda o Espírito sobre nós. Então é um ganho, porque a igreja recebe também essa graça do Espírito Santo. Esse Espírito Santo que nos consola, que nos conforta nos momentos difíceis, e acima de tudo nos encoraja para a luta, nos encoraja para a missão, nos encoraja para fazer aquilo que o próprio Cristo nos pediu. Então, meus irmãos, que nesse sexto domingo do tempo da Páscoa, nós possamos já preparar o nosso coração para essas duas solenidades importantes da nossa igreja, a ascensão do Senhor e também Pentecostes. Fiquem todos com Deus, meus irmãos. Um grande abraço. Um ótimo e santo domingo a todos. Paz e bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.